Olá, mais um Segundas 11 e hoje falar de desesperança e suicídio. Bom, é um tema bastante delicado e bastante importante. Já é um tema importante, de qualquer forma, e nesse último ano e meio, com pandemia, isso tem se tornado ainda mais marcante. Então, por exemplo, eu faço parte de um grupo espiritualista que recebe demandas das pessoas em geral e a demanda e o contato de pessoas com ideação suicida tem crescido muito ali. Inclusive, o grupo está se estruturando e pensando como dar conta de acolher de uma forma efetiva esse tipo de demanda. O índice de saúde mental, de forma geral, tem aumentado, especialmente depressão e ansiedade e muitas vezes são quadros que podem vir acompanhados de uma ideação ou de um desejo de morte. Às vezes, não uma ideação suicida, mas um desejo de morte. E por que eu coloquei a palavra desesperança ali no tema, como ponto-chave dessa fala junto com a perspectiva do suicídio ou da ideação suicida? Por que a falta de esperança, muitas vezes, é exatamente o que leva ao desejo de morte ou a uma ideação? Então, muitas vezes, a pessoa que chega nesse ponto, ela simplesmente não encontra mais saída. Ela perde as esperanças de encontrar uma saída para o sofrimento que ela está enfrentando. E acho que não existe nada mais angustiante para essa pessoa do que alguém chegar para ela e virar e falar nossa, mas a vida é tão bonita, olha isso, olha aquilo, olha aquilo outro. Porque isso só reforça, normalmente, para aquela pessoa o quanto ela está em sofrimento, o quanto ela destoa, o quanto ela está diferente. E isso, muitas vezes, além de não ajudar, pode agravar a emoção ali. Por quê? Porque isso não leva a um acolhimento efetivo. Isso leva, muitas vezes, a uma emoção do estou errada. Não deveria pensar isso, não deveria sentir isso, deveria reprimir. E tudo que a gente tenta reprimir ganha força, vem depois. Então, é que nem uma panela de pressão. Se a gente reprime a saída ali do ar no pezinho, Então, se a gente bota o dedo ali no pezinho ou põe alguma coisa, fazendo com que o ar pare de vazar adequadamente ali pelo peso, que dá a pressão adequada para a panela, a panela pode explodir e a coisa vai ficar muito pior. Ou a válvula de segurança, né? Hoje em dia, graças a Deus, as panelas têm válvula de segurança, mas nem sempre a válvula de segurança funciona, né? E aí a pessoa chega, literalmente, numa situação extrema. Isso me faz me lembrar muito daquele filme Divertidamente, né? Aquele desenho. Ele tem uma cena específica. Eu até queria, eu não sei se eu posso postar, eu acabei não pesquisando isso, né? Se eu poderia postar um trecho do filme para promover a reflexão, porque ele é muito útil nesse sentido de pensar a função das emoções. Mas falando especificamente, né? Dessa tristeza, dessa depressão, dessa dor profunda, tem uma cena muito bonita com o amigo invisível, viu? Da Harley. Não sei se eu falei o nome dela certo ou não, tá? Mas... Que é a personagem principal. Então tem um amigo invisível dela que a tristeza e a alegria encontram ali naquela jornada para tentar voltar para a sala de comando. E... E esse amigo invisível tinha um foguete com o qual ele e a Harley iam para a lua, né? E esse foguete cai no abismo do esquecimento, né? E ele fica muito triste e tal, e não sei o que. E aí a alegria vai lá e... Não! Vem! Olha isso! Olha aquilo! Olha aquilo outro! Olha aquilo outro! Olha aquilo outro! E ele só vai piorando e se sentindo cada vez mais... Cada vez mais mal ali, né? E aí a tristeza chega, né? E vira e fala, é muito triste, né? É, você perdeu o seu foguete, isso é muito triste, deve estar doendo muito. E aí ele chora, e aí a alegria fica desesperada porque piorou a situação e tal, mas... Aí ele chora, se acalma, né? Então, ele mesmo ali, a partir do momento que ele é acolhido pela tristeza, que ele tem a sua dor reconhecida, o teu sofrimento reconhecido. Então, acho que é uma historinha, é uma cena muito significativa da importância de a gente acolher, então, nossas emoções, nossos sentimentos. E a hora que a gente pensa nesse nível de desesperança, né? Da pessoa que chega nesse... Chega a desejar uma morte, chega a pensar, a desejar um suicídio, ou até planejar, em última análise, né? A gente tá falando de alguém que tá em um nível de sofrimento, de desesperança muito grande, né? Alguém que não tá vendo saída. E qual que é a melhor forma de ajudar essa pessoa? É primeiro acolher. Primeiro reconhecer a dor, a intensidade dessa dor, a intensidade dessa dificuldade. Então, tem um lado aí sem esperança, tem um lado aí que não enxerga alternativa. Tem um movimento dentro da pessoa que não vê saída, que não vê alternativa, que não vê esperança, que já fez tudo que sabia fazer, que já tentou tudo que podia tentar, que cada vez que tenta uma coisa, quebra a cara de novo. Então, tem esse nível de desesperança muito grande. É importante de ser reconhecido e validado como verdadeiro. Porque é verdadeiro, porque isso tá ali dentro da pessoa. E aí, a partir do momento que a gente faz isso, a gente abre caminho pra verdadeiramente acolher essa pessoa. E ajudar essa pessoa a acolher essa dor. Então, tem essa dor e tem quem acolhe essa dor. Então, se você busca terapia, né, então, falando aqui no lugar de terapia, se essa pessoa chega pra mim no consultório, eu vire e falo, então, tem esse lado que tá doendo, mas tem um lado que veio aqui também, que ainda tem alguma esperança. Então, vamos pegar esse lado que tem esperança e ajudar ele a acolher o lado que tá sem esperança. E, tudo bem, ah, eu não sou terapeuta, mas uma amiga minha chegou, se uma amiga sua chegou te falando disso, é porque ainda tem um lado que tem esperança e que vem te falar dessa dor. Então, ter esse lado que busca ajuda como ponto-chave de acolhimento do lado que tá completamente sem esperança. Que tá sem buscar alternativa. Por quê? Porque a gente oferece um caminho acolhendo a dor. Entende? Não é oferecer um caminho negando a dor, é oferecer um caminho acolhendo a dor. acolhendo o peso dessa dor, a importância dessa dor, o quanto isso tá difícil pra aquela pessoa naquele momento. Então, se você tem ou já teve ideação ou desejo de morte, e você tá aqui ouvindo essa live, é porque tem uma esperança aí dentro de você. Busca ajuda. A ajuda não é primeiro pra, não é pra ignorar a dor, mas é pra acolher essa dor e esse sofrimento, pra que esse acolhimento seja o propulsor de uma nova caminhada, de uma busca de alternativa. Por quê? Porque se eu quiser buscar alternativa sem considerar a dor, eu vou bater a cabeça nos mesmos erros. Eu preciso acolher e entender essa dor pra poder ter novas ações que não caiam nos mesmos erros, nas mesmas dificuldades. E aí erro não entenda como erro pessoal, não. Talvez nem tenha sido a melhor palavra pra usar, mas, porque muitas vezes isso tá batendo ali na perspectiva relacional mesmo, né? Então, entender o que que não tá funcionando, o que tá levando a essa dor muito intensa, e como lidar com isso de uma nova forma. A partir desse acolhimento. Então, a hora que eu acolho o que dói, eu consigo buscar alternativa. Se eu tento ignorar o que tá doendo, né? Se eu tento me fazer de forte, eu vou botando pressão em cima daquilo. Aquilo não vaza, aquilo não solta. Então, é aquilo. Você botou a panela de pressão, você desligou, você deixa ela esfriar. Você não vai tentar abrir uma panela de pressão sem antes ela esfriar. Você pode botar na água, você pode fazer algumas coisas pra tirar a pressão dela mais rápido, pra acelerar esse processo, mas você não pode abrir enquanto você não tirar a pressão, por quê? Porque senão ela estoura. Ela não abre, porque a pressão é maior. Então, é acolher isso. Acolher é deixar essa pressão sair. Pra gente poder chegar no que tem lá dentro. No que realmente está provocando aquela dor. E cuidar daquilo. Pra encontrar, então, alternativa. Pra encontrar, então, saídas e possibilidades. Mas o primeiro passo é reconhecer a dor, reconhecer a falta de alternativa, reconhecer a esperança, a desesperança. E é reconhecendo essa desesperança, reconhecendo essa dor, que a gente começa a aliviar essa pressão pra encontrar possibilidades, pra começar a abrir caminhos de esperança. Por quê? Porque se a gente tenta jogar esperança em cima, a gente só gera mais pressão. E isso uma hora explode. Como lidar com a impotência do terapeuta quando não consegue, mesmo acolhendo o cliente, ajudá-lo a sair desse buraco? Eu acho que aí, do Carmo, você traz uma coisa muito importante, assim. A gente vai ajudar. Mas a gente é impotente diante da impotência do cliente. A gente não tem como fazer aquilo que o nosso cliente não consegue fazer. O nosso papel, enquanto terapeuta, é dar ajuda, é dar apoio, é estender a mão. Não é fazer por. É lógico que o estender a mão, em alguns casos, é mais intenso, é mais forte. Mas a nossa impotência, a gente é impotente. A gente não tem como impedir alguém de uma tentativa de auto-extermínio. Não tem como. Ah, pode internar. Aí são outras alternativas, né? Mas falando da clínica, Então, óbvio, existem situações extremas. Então, tá. Então, tá extrema, a pessoa não dá conta. Eu lembro quando eu trabalhava no João XXIII, né? O Hospital João XXIII, que é um hospital de urgência e emergência lá de Belo Horizonte. O principal, na verdade, do estado. O maior do estado. Que é um hospital estadual. E aí a gente dava plantão na toxicologia. Então, todas as tentativas de auto-extermínio que chegavam por medicação, mas mesmo outras, assim, né? É que outras mais... Que demandavam uma internação, né? Aí a pessoa acabava sendo acompanhada na internação e não na emergência. Mas, por excesso de medicação, por exemplo, que era muito comum ter alta ali em 24, 48 horas. Então, ali durante o final de semana, a gente, então, tinha que fazer ali uma intervenção rápida, imediata, breve. E qual que era o nosso principal trabalho ali? Era saber se mandar aquela pessoa para casa, ela estava exposta a um novo risco ou não. Então, se a gente via um risco muito grande, a gente não conseguia contato com a família ou a família não... A gente não conseguia trabalhar essa família para essa família entrar numa perspectiva de acolhimento dessa dor e de mudança do processo, a gente encaminhava para uma internação psiquiátrica. Uma internação breve? Sim, uma internação breve. Mas, que nessa internação breve, a equipe do Sersan ou do Raul Soares, normalmente era Sersan, Raul Soares ou Galva Veloso, que são os hospitais do Estado, o Raul Soares e o Galva. Acho que hoje em dia o Galva nem tem mais internação psiquiátrica. Mas, que são hospitais que, na época, já trabalhavam essencialmente com internação dia. Então, a pessoa saía, né? Então, a gente não conseguia ver essa segurança de uma nova tentativa iminente, mandava para o hospital, o hospital acolhia a pessoa, dava sequência no tratamento, acolhia a família, estruturava esse processo para começar um acompanhamento dia. E, normalmente, com dois, três dias de internação, essa pessoa já entrava em um atendimento dia. Então, numa situação mais extrema, até uma internação pode vir assim necessária. Mas, se a gente puder agir antes, como? Por quê? Porque a hora que chega aí, a panela já está estourando. A pressão já estourou. A pessoa já não está mais suportando aquela pressão. Então, a gente quer agir antes. A gente quer agir antes para que isso não chegue nesse ponto. Para que a gente possa ajudar essa pessoa a soltar. E só ela pode soltar. Mesmo a internação vai impedir uma tentativa, mas se ela não soltar essa pressão, se nesse processo não for feito um acolhimento com ela, com a família, com todo esse processo para soltar essa pressão, não adianta. Então, a gente literalmente é impotente diante do que o nosso cliente não é capaz de fazer. Por quê? Porque a nossa capacidade de ação está diretamente relacionada à capacidade de ação do cliente. O nosso papel é ajudá-lo a encontrar forças para agir. Ajudá-la a encontrar caminhos frágeis, alternativas de como agir. Então, reconhecer a nossa impotência e acolher a pessoa é o primeiro ponto. Será que se eu estou me sentindo impotente, então o caminho é reconhecer a minha impotência. Então, onde eu não tenho capacidade de ação? A partir do momento que eu tenho clareza de onde eu não tenho capacidade de ação, eu começo a vislumbrar onde eu tenho. Porque se eu fico quebrando a cabeça onde eu não tenho, eu não olho para onde eu tenho. E aí eu perco a oportunidade de agir aonde eu tenho capacidade de ação. E aí eu acho que isso vale tanto para o clínico, diante do terapeuta, diante da pessoa com a ideação, mas a pessoa com a ideação também. Então, a hora que a gente acolhe essa dor, a hora que a gente acolhe esse sofrimento, a hora que a gente acolhe essa desesperança, reconhecer onde não há esperança, abre caminho para que eu veja onde há esperança. Porque alguma esperança há, senão a pessoa não estava ali buscando ajuda. Mesmo que essa ajuda seja ver um vídeo online. Isso já é uma busca de ajuda. Então, tenha alguma parte aí com esperança. Qual que é o próximo passo? É outro vídeo? É o contato com o profissional? É uma mensagem para quem fez esse vídeo? É buscar o apoio da família? É buscar o apoio de uma amiga, de um amigo? Para poder falar da dor? Onde você vai poder falar da sua dor? Depois que você puder falar dessa dor, que você puder aliviar essa dor, depois que a pressão dessa dor estiver menor, aí dá para começar a pensar em alternativa, aí dá para começar a pensar em caminhos. Então, acho que esse é um tema muito importante, é um tema ainda muito tabu. Eu não sou grande especialista nisso, apesar de ter uma longa experiência com casos de deação suicida na clínica, mas a minha forma de abordar sempre foi essa, acolher. tanto lá no hospital quanto na clínica privada. E esse acolhimento é que diminui essa pressão para que as coisas comecem a encontrar uma alternativa, uma saída. Então, hoje ficamos por aqui, cheio de atravessamentos técnicos, e quem sabe até a gente pode voltar mais vezes nesse tema, de uma forma mais aprofundada também, porque eu acho que tem temas que sempre vale a pena serem revisitados, e revisitados com diversidade de olhar também. Por quê? Porque é um tema delicado, é um tema sério, é um tema importante de ser falado para ser acolhido. Para a gente poder trazer esse abraço. Eu acho que esse é o primeiro ponto, é esse abraço afetivo, de essa dor existe, essa dor está aí, essa dor é importante, vamos cuidar dessa dor. Beleza? Um grande abraço, e até a próxima.